No próximo sábado, nós vamos ter um encontro que se chama, como se chama daquele dia, o momento de cidadania. Nesse encontro, vai vir o professor de economia lá no Universidade Federal, e vai conversar com a gente, explicando como é que esses juros, que se fala tanto no Brasil, estão favorecendo a situação das pessoas que vivem de um homem, sem dentro de um carro e sem trabalho. Então, o tema é, o que é que tem a ver, os juros, com a nossa situação de esforço em volta de um canal? Nós vamos compreender isso com uma palestra daquele rapaz que é professor de economia na Universidade Federal. E eles falam de um jeito que a gente compreende, tem três minutos. Então, para isso, nós estamos convidando vocês para sábado, virem para cá, às nove e meia da manhã. Aí, vocês vão ficar aqui de nove e meia às onze, quando for às onze horas, recebem as marinhas e vão embora para cá. Então, vocês estão compreendendo? Tão. Sábado, próximo, vocês virem para cá, que horas? Nove e meia. Nove e meia da manhã. Eu sou Ana do Lagamar, faço parte aqui da Cozinha Solidária. Nesse momento, eu fico no corre-corre para a área, para a distribuição. A cozinha funciona uma vez por mês, aos sábados. A gente serve 100 almoços, 70 em quentinhas e 30 são pessoas que vêm comer aqui. E depois, em outros momentos não fixos, a gente faz uma sopa, às vezes, um juntar com uma cor para poder conversar sobre a ideia da cozinha. Às vezes, uma atividade com as crianças. São atividades que são extras e hoje nós já combinamos com as famílias. Nós vamos fazer uns cursos rápidos, de doces, de salgados, de fritas. E uma vez por mês, nós temos um aumento de cidadania. No próximo sábado, nós vamos ter um debate sobre o que tem a deado os juros no Brasil com a fome e com a falta de emprego. O recurso nesse momento está vindo de várias pessoas que compõem o Comitê de Defesa da Democracia, que doam comidas, que doam dinheiro, que doam os tecidos da cozinha e nós vamos produzir. Também os voluntários. Os voluntários, uma parte vem lá do Comitê de Defesa da Democracia e outra parte são mulheres e homens atentados à parte da comunidade que participam. São pessoas, atualmente, os que participam são pessoas que não incluem as famílias em situação de fome. Mas, no futuro, essas também vão participar da produção das comidas.